Eu posso sentir Nos altos céus Acontecendo Está chegando Nuvens pesadas Águas dos céus Botas molhando O nosso ser Vai chover Vai chover Chuva de bênçãos Lavando O meu ser É chuva de cura Sarando A nação Águas do trono É unção Do céu Está vindo do alto Vindo do Pai Vai chover Eu estou pronto Pra chuva Te lavar Alma e transforma Eu estou pronto Pra chuva Chuva no céu Não demora Uma enxurrada Te cura Pra transformar Nosso ser Pode chover Pode chover Pode chover Pode chover Eu estou pronto Pra chuva Que lava Alma e transforma Eu estou pronto Pra chuva Chuva no céu Não demora Uma enxurrada De cura Pra transformar Nosso ser Pode chover Pode chover Pode chover Chuvas de ver Essa era do tempo que você era criança Chuvas de bênçãos Do céu E glória Somente Nós temos Chuvas Rogamos Adeus Joga a mão pra cima E faz chover Faz chover Faz chover Vai, 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 vai Vai, vai, vai Eu estou pronto Pra chuva Que lava Alma e transforma Eu estou pronto Pra chuva Chuva do céu Não demora Uma enxurrada De cura Pra transformar Nosso ser E pode chover 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 Bye, 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 bye Pantishuai Pantishuai